E aí comunidade criativa do Brasil, como é que vocês estão produtores, meus queridos, queridas beatmakers, tudo certo com vocês? Rapaziada, eu sou o Oluaz e é muito bom trocar essa ideia aqui com você, hoje eu vim falar aqui um pouco sobre alguma coisa que você pode estar sofrendo de repente ou pode ajudar alguém aí, um amigo, uma amiga aí que tá produzindo, tá sofrendo com isso, que é o seguinte, como é que você vai fazer pra gravar vários canais simultaneamente no E-Botom Live, tá certo? Como é que eu gravo vários canais de uma vez, como é que faz isso, né? Porque parece difícil, mas não é não, é suave, vou te mostrar aqui com as tricks aí, umas paradas muito massas, muito fácil também e simples, você vai gostar bastante, fechou? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, no portal Segura Onda, é muito fundamental, é muito importante que você deixe a sua inscrição aí, que você entra pro time também, se inscreva no canal, deixa um like grande nesse vídeo, que assim, a gente consegue levar essa informação aí pra muita gente e ajudar muita gente também, fechou? Deixa um comentário positivo aí também, com energia da hora aí, falando se foi útil pra você, ou se você tem alguma coisa a acrescentar também aí, um feedback aí, tamo juntão, entra pra família aí e bora lá! Quer saber como é que você grava vários canais simultaneamente dentro do E-Botom Live? Fica aí, segura a onda então, que eu vou te passar a visão. E aí, rapaziada, demorou, vamos lá então cair pra dentro aqui desse tema aqui, que é importante, tá? Vamos lá, né, velho, como é que a gente vai fazer aí pra gravar vários canais, né? Ou seja, ao mesmo tempo, né, se você for gravar aí uma banda, gravar uma jam session aí com os parceiros, as parceiras e tal, os amigos, músicos e tal, ou, sei lá, às vezes eu pego um job desse também, sabe, alguém vai fazer uma live, alguém vai fazer uma coisa, ou, Luas, passa, você consegue captar, mano, o áudio e tal, assim, ao mesmo tempo já da banda, do nosso show? Mano, totalmente, saca, ainda consigo ali, mixar depois esse áudio ao vivo, transformar num material muito bom, isso é uma coisa que você pode fazer também pra começar a ter retornos financeiros, entendeu? E é o seguinte então, rapaziada, eu estou usando a Fast Track Pro, aqui no caso, essa aqui é a foto então de como é que está sendo feita a minha ligação, que no caso então, no canal 1 eu estou conectando o microfone em XLR, né, e no canal 2 eu estou conectando aqui uma guitarra, tá, no P10, peguei minha guitarra ali, pá, conectei, agora a gente já faz os testes aqui, e demorou então, né, vamos lá, vamos voltar aqui dentro do projeto, nossa, o projeto abriu com umas cores esquisitas, vamos reformular aqui, eu gosto muito da cor na hora de fazer um projeto, só um toque. E é o seguinte, na nossa banda a gente tem também um piano, tá, a gente tem um pianista, já vou jogar esse piano aqui, estou com o meu controlador MIDI conectado aqui e tal, Beleza, já está chegando o meu sinalzinho aí, perfeito. E aí então, o que eu vou fazer? Tendo em vista então que eu já tenho aqui os integrantes da minha banda, né, eu tenho um baterista ali, vou lupar pacas aqui, esse drum loop bonito aqui, que aí a gente faz uma jam, né, beleza, estou com isso aqui tudo. Aí, velho, nesse canal aqui, eu lembro que tem que ter o vocalista, né, então eu vou renomear esse canal aqui, vou colocar voz, né, vou abrir mais um canal, ctrl track, e vou colocar aqui então o nosso slash, né, nosso guitarrista. Fechou, velho. E aí é o seguinte então, eu tenho que lembrar, né, daquelas configurações que eu fiz, né, certifique-se de lá no hardware setup da sua interface, liberar, né, todos os canais que estiverem rolando, mas isso geralmente já é de praxe, né, quando você está conectado usando o ASIO dela. E aí, aqui na minha guitarra eu lembro que ela está no canal 2, né, da minha interface, minha segunda entrada em P10, e a minha voz está aqui no meu canal 1, já está até chegando um sinalzinho aqui. Beleza, né, aí a gente testa o nosso canal 2, pra ver se está chegando o sinalzinho da guitarra mesmo. A guitarra está aqui comigo. Deixa eu dar um ganho nela aqui, só pra testar pra ver se está chegando mesmo. Massa, tá chegando, tá chegando. A banda ensaiou, está todo mundo pronto, vamos fazer de fato a gravação então. Tá, e aí, velho, como é que eu faço? Porque eu vou clicar nesse canal aqui, e vou pôr pra gravar. Vamos mapear aqui só um rec aqui mesmo, rapidão aqui. Não dá, eu tenho que já mapear logo tudo, né. Beleza, e aí, nossa, eu dei o rec. Ah, tá gravando aqui o meu piano. Massa, mas aí eu quero gravar a guitarra agora, velho, como é que faz? Só que o seguinte, se eu gravar a guitarra, o grande piano vai parar de gravar. Como é que eu vou gravar tudo ao mesmo tempo então, meu Deus? É só você vir aqui e fazer o seguinte, velho. Você clica aqui em gravar, segura a sua tecla Ctrl, clica na sua próxima gravação também. Segurando o Ctrl ainda, você clica na sua próxima gravação também. E aí, assim, você pode ser feliz. Vou excluir esse canal aqui, porque aí eu tenho meu piano, minha batera, minha voz e a minha guitarra gravando ao mesmo tempo. Vou liberar aqui rapidinho. Yeah! Tá aí, ó, gravando. Mas eu vou deixar desligado, porque tem um atraso pelo driver de eu usar pra captar aqui o programa. Beleza, vamos fazer um teste então, bem rápido aqui. Que aí, depois desse teste, eu vou te passar uma trick muito braba, velho. Então fica aí, acompanhe. Testemunhe. Pronto, meu sinalzinho já entrado aqui. E aí, então, vamos... Pô, pra gravar aqui essa bagaceira. Vou fazer aqui os intervalos entram entre o meu piano, entre a guitarra e a voz. Porque, claro, eu não vou conseguir tocar todos ao mesmo tempo, né? Mas vai todos gravar ao mesmo tempo. Isso é o que importa, porque aí se você tiver com todos gravando ao mesmo tempo, funciona. Vamos lá. Boa. Agora vamos lá. Já vai ali na banda, vai. Entra o vocalista, né? E aí, então, vamos lá. Deixa a guitarrinha aqui rolando Beleza Vamos alternar aqui De instrumento Vou vir pro pianinho aqui Lembrando que a guitarra vai Ia continuar gravando A voz também Beleza E aí Tô gravando ao mesmo tempo Rapaziada Tá aí né Gravando tudo ao mesmo tempo E aí fica esse nosso resultado Por exemplo Poderia Vim aqui Pegar esse piano E sei lá Duplicar ele mais vezes Vamos ver esse teste Rapidinho Poderia pegar ele aqui Jogar algumas duplicações Nele aqui no meio De repente Compartilho aqui Lembrando que ele tem esse comecinho aqui Aí Beleza Coloca outro aqui Tô fazendo isso aqui só porque as notas não estão quantizadas Tá certo Aí ia cortar a primeira nota Tá beleza Essa aqui é a nossa banda então Tá Esse aqui é o nosso teste É assim que você grava tudo De uma vez já Ao vivo ali Rapidão Pá Esse aqui é É um diálogo Né Que eu tava conversando com vocês E esse aqui já é Supostamente o cantor Né Nós coloca aqui um Reverb aqui Pro trem ficar menos feio Né Um delay Porque eu canto mal mesmo E aí Beleza Tá Mas e aí Rapidão eu vim aqui Ia criar um canal novo Pra acrescentar na banda Tuf Nossa Aí eu perdi tudo de novo Tem que vir aqui Segurar o control Tal Isso e aquilo Não Agora é o momento da trick de ouro Você sabia que você pode clicar com o botão direito aqui E desativar A O preferencial Dele Porque tipo assim O arm Exclusive Né O arm É o fato de armar o canal De ligar ele De acender a bolinha vermelha Isso é armar o canal Fechou E aí ele tá como preferencial Então Isso sempre vai preferenciar Só um Mas se eu desligar Essa opção aqui Mano Aí Acabou Não estou segurando o control Tá Eu só estou selecionando Os meus outros canais Que ele vai criar Que ele já vai então Ligar Todos os que você precisar Sem você precisar Segurar o control E um por um e tal É só você desativar A exclusividade lá Preferencial Do botão De armar os canais Tá certo Isso é uma Nossa É uma trick de ouro Quero ver se alguém Já havia falado Sobre isso aí Muito importante Muito interessante Rapaziada Essa aí é a dica Então A gente finaliza Ouvindo a brisa E tal Não vou entrar Muito a fundo aqui Porque a dica Primordial mesmo No caso Era essa De passar essa visão Como que você pode Gravar Ao vivo Produzir ali Já Com vários instrumentos Ao mesmo tempo Gravar tudo ao mesmo tempo Gravar vários canais Simultaneamente Essa é a definição Fechou Um grande abraço Então rapaziada Turma do curso online Fechou Tem material novo Meu aí também Vou deixar o link Aqui na descrição Lancei um set Braba esse fim de semana E é isso aí Rapaziada Um grande abraço Até a próxima aventura Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau